Olá, boa tarde, chefes de Estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão reunidos em Fortaleza na sexta cúpula do BRICS. O encontro anual é um espaço de diálogo e discussão de propostas sobre diversos temas, principalmente para ampliar a cooperação entre os países. O tema da cúpula é BRICS, crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Os cinco países têm grandes populações, territórios vastos e desafios em comum. Para o governo brasileiro, com a crise econômica global, ocorre a necessidade do BRICS discutir propostas para o crescimento econômico com melhor distribuição de renda. Deve ser firmado um acordo para a criação de um banco de desenvolvimento destinado a financiar projetos de infraestrutura e de sustentabilidade e de um fundo de reserva para ajudar países emergentes em caso de dificuldades. Na tarde de hoje, os chefes de Estado e de governo vão participar de um almoço de trabalho, de uma cerimônia de assinatura de atos e também da sessão plenária. A cúpula do BRICS continua amanhã em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.